A ansiedade está se manifestando até nos meus lábios. Orégano, para ficar com gosto de pizza. Agradeço ao Pix de Alguita. Com o valor que ela nos mandou de ajuda, conseguimos complementar o valor da caderneta. Pagá-lo, é certo? Quem também quiser ajudar, porque ainda precisaremos de mais um saco de ração, para as cachorrinhas comerem durante esse mês. Talvez mais remédios para a orelha da Rappi, né? Então, Pix sempre na descrição dos vídeos. Vídeo completo. Terçou na perifa. E minha rotina de terça-feira. Todo mundo aqui rente ao portão. Rappi, nenê e fia. Elas ficam assim, porque eu vou ao mercado, mais ou menos nesse horário, e elas querem uma brecha para virar o portão, tá ligado? E agora estou eu fazendo toradinhas em nossa sanducheira raiz. Fazendo aqui o nosso molho de xuxicha. E para hoje teremos Brusquetita Root Dog e Brusquetita Marguerita. Essa aqui é uma margueritinha. E vamos experimentar. Vamos na Brusquetita Linê. E agora vamos na Brusquetita Root Dog. Com aquela xuxicha no molho de tomato que eu mostrei a vocês. Essa ficou super tostadita. Olha a bordinha. Aqui eu coloquei o último terasquinho de mozzarellita. Tomato, uma rodalita de tomato. E claro, orégano. Para ficar com gosto de pizza. É um dos meus sabores de pizza preferidos. Agradeço ao Pix de Alguita. Com o valor que ela nos mandou de ajuda, conseguimos complementar o valor da caderneta. Pagá-lo, é certo? Quem também quiser ajudar, porque ainda precisaremos de mais um saco de ração para as cachorrinhas comerem durante esse mês. Talvez mais remédios para a orelha da Rappi, né? Então, Pix sempre na descrição dos vídeos. Como eu já disse, esse mês será bem complication. Após pagarmos as contas essenciais, aluguel, arroz, esgota-se o dinheiro. E teremos que novamente entrar na caderneta para sobreviver até o final do mês. A ansiedade está se manifestando até nos meus lábios.